Não falo absolutamente nada a respeito de futuro. É um momento de emoção. Tite vê Brasil dar adeus com derrota para a Bélgica, foto, George Bley, Euters, indagado se poderia questionar Deus diante da derrota, assim como havia mostrado em seu perfil publicado recentemente no Jornal Nacional ao lembrar as diversas lesões que sofreu como jogador, o treinador evitou buscar explicações e preferiu exaltar a atuação do goleiro adversário. Não questiono Deus. Quando questionei nas minhas lesões, foi um momento de desequilíbrio. Não é só desempenho, marcar pontos e vencer. Não é vôlei. A característica do futebol é diferente. Sofre o gol. Aí tu cria, monte e pega um goleiro iluminado do outro lado. O Cortôs para mim fez a diferença. Em seguida, Tite preferiu destacar os méritos da eficiência belga no jogo para explicar o resultado. A Bélgica teve três finalizações e foi efetiva. Traduziu em gol suas chances. Mas quero pegar os detalhes para falar da qualidade do jogo. É muito duro falar, mas foi um grande jogo. Duas equipes com qualidade técnica impressionante. Com toda a dor que estou sentindo, o amargo, a dificuldade de falar agora. Quem gosta de futebol teve prazer de ver esse jogo. Quem não está envolvido emocionalmente. Que jogo. Oportunidade aqui, lá. Triungulações, goleiro, opções, transições, disse o treinador, que completa, me dói falar isso. Mas quem aprecia um grande futebol vai ver que foi um grande espetáculo. Com a dor por termos perdido. Primeiro jogo oficial que perdemos. Se eu disser que o legado é bom, vão dizer que estou valorizando. O tempo vai dizer isso. Melhores momentos de Brasil 1x2 Bélgica pelas quartas da Copa do Mundo 2018 O treinador falou também de Fernandinho, que fez um gol contra e não conseguiu pará-lo Cacu antes de De Bruyne fazer o segundo dos belgas. Fernandinho joga muito e exerce a mesma função no City. Tivemos dois terços do jogo na nossa mão, com equilíbrio emocional de jogar com 2x0 atrás. Antes de tomar o gol, já tínhamos criado duas chances reais. Tenho que ter discernimento para passar os atletas a capacidade de absorver um golpe forte. E manterem o discernimento para construir. Temos que analisar o conjunto da obra, ressaltou. A Bélgica volta a campo na próxima terça-feira para encarar a França, às 15h, em São Peterburgo, na busca por uma inédita vaga na final. A seleção brasileira, eliminada da Copa do Mundo, tem um compromisso marcado para o segundo semestre, o amistoso do dia 8 de setembro, contra os Estados Unidos, em Nova Iorque. Confira abaixo outros trechos da entrevista pênalti em Gabriel Jesus. Não quero falar de arbitragem, vai soar como choro. Só queria ver o VAR no lance do Gabriel. Só. O futebol tem muitas variáveis. Não fico de blá, 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 mas temos que analisar de forma global. Aspectos táticos, técnicos, físicos e emocional. A Bélgica tem jogadores de alto nível. Cor 2 estava iluminado. Não gosto de falar em sorte. Futebol tem o aleatório, mas não gosto de falar de sorte. Quando é a nosso favor, é uma maneira educada de desprezar nossa competência. Sorte não acredito. Teve cortou sorte. Não. Esteve bem. A primeira bola bateu na trave. Fazer o quê? Bélgica teve competência e efetividade. Tivemos dois terços do jogo na mão. Jogo de alto nível. A qualidade está dos dois lados. Tite Brasil X Bélgica. Foto. Reuters. A torcida sabe avaliar também. Eles acompanham e têm discernimento. Talvez a dor fique aflorada. Está muito difícil falar com vocês agora. Talvez pese 30 anos de carreira para conseguir falar agora. O torcedor sabe avaliar o que aconteceu em campo. Ele enxerga. Talvez por isso reconhece e passe esse carinho. Não estou dizendo que não existe. Só não gosto de falar em sorte. Para mim é depreciativa. Respeito quem pensa diferente. Esse circunstancial o jogo tem. Tem que contextualizar. Mesmo absorvendo. Tendo a chance de sair na frente. Tomou dois gols e manteve. Continuou criando. Mas o aleatório. O acidental. Ele existe. E hoje ele bateu. Dói falar isso. Não é um desprezo à Bélgica. Uma grande equipe. Mas o aleatório foi cruel conosco. Foi duro demais e duro de engolir. Neymar mostrou franca evolução. Estava no ápice de suas condições. A gente consegue perceber quando a cabeça pensa e o corpo responde. Voltou acima do que eu imaginava. Se você pegar as ações de alta intensidade. Talvez ninguém tenha igual no Mundial. Frey teve a pancada e não conseguiu ter sua recuperação total. Mas, no geral, a equipe voou. Não foi o aspecto físico que determinou a derrota. Quatro eliminações seguidas para europeus em Copas. Tchau, tchau.